Bom dia, amores! Mais um dia que a gente tá acordando pro estágio. Hoje é final de semana, acordando seis horas da manhã, mas a gente não reclama. Inclusive, hoje eu já comecei aqui, ó. Bem, menina, bem. Coisa amada também, maravilhosa, gente. Sabe, tô apaixonada. Eu tava, fui provar. Já vou com ele pro estágio, porque eu amei pra não ficar gastando minhas roupinhas. Depois eu vou botar aqui o arroba da loja, que o site eu vou tentar querer. Não tenho nem condições. Porque, sério, tô muito impactada. Não tenho nem condições. E aí, hoje eu vou pro estágio no modelo de acompanhamento. Tipo, eu vou dar o plantão. Não vai ser cirurgia. E não sei se vai ser sala de recuperação. Na verdade, eu vou descobrir quando chegar lá. Normalmente eu vou pra ficar um turno ou outro. Dessa vez eu vou pra ficar direto, né? Então, MT, manhã e tarde. E vamos ver como vai ser. Normalmente eu acompanho um médico. E hoje eu vou acompanhar outro, né? Que, inclusive, é superior a ele. Que é o meu superior supremo. Assim, não o supremo. O quase supremo. Né? O auxiliar do supremo. Mas ele é o que mais próximo da gente. O supremo a gente não entra em contato. E aí, é isso. Vamos lá acompanhar esse dia do estágio comigo. Ó, gente, que lindo. O nome da loja de pijama é Maria Liz. Muito perfeito. Vou deixar o Instagram deles pra vocês olharem lá. Acredito que eles devem enviar pro Brasil inteiro. Amei. Dá um nozinho aqui atrás, ó. Aí você fica super acenturada. Não que... Né? O intuito disso não é ficar bonita. Mas... Ficando bonita, né, amor? Já tá bom. E, cara, meu pé, ele tá com trauma dessa sapatilha. Porque da última vez que eu coloquei ela, eu fiquei oito horas em pé. Mas tudo bem. Né? O que a gente não faz pra... Por horas de estágio. Básica do estágio. Né? Meu caderninho das anotações. Meu caderninho de presença. Estétua. Essa parte de luz e tal. Os pacientes que eu levo pra não for risco. Tem uns alquinhos aqui dentro também. Acho que é mais ou menos isso. Eu vou pegar até o jaleco que tá no meu carro. Porque aqui em casa não tem mais jaleco. Acho que os jalecos tão tudo no carro. E botar vários Red Bulls aqui dentro. Porque eu acho que vocês já perceberam que eu tô com a cara de morta. Tem quatro Red Bulls dentro dessa bolsa. E as barrinhas de proteína. O pobre do meu step aí. Só com o freio. Mas é só chato até eu chegar lá embaixo pra resolver isso. Gente, nem queria muita coisa não. Eu só queria saber pra onde é que tá indo meus jalecos. Porque simplesmente antes eu tinha uma ruma de jaleco. E eu nem dava conta de usar a ruma de jaleco que eu tinha. Agora eu nem encontro mais. Quando eu preciso. Eu encontrei esse jaleco aqui dentro do carro. E é isso. Pra ser feliz, tá? E bora. E aqui estamos nós chegando. Olha aqui, gente, esses corredores. É isso. O Matheus aqui colocando o seu bom look. Meu parceiro de sempre. Estamos aqui no repouso médico. Aqui na parte do estágio. E vamos aqui comendo. Porque eu não comi nada. Só tomei energética. Aí eu vou ter o Felipe Pagar no seu momento. Ainda vou tomar café. Porque não faz mais efeito, entendeu? A nossa alma já saiu do corpo. Então pode vir café, energético. Já era. Aí eu vou comer essa barrinha aqui. Dá mais um. E é isso. Pra que eu tinha curiosidade. Como é o repouso. O Matheus vai lá todo. Mostra o UFC aqui. Bem grande, meu amor. É isso mesmo. Você estudou, foi pra isso. Horário de almoço. Bem pleno. Feijoadona. Aqui no refeitório do hospital. E aí, Matheus. Partiu. Fome. Ficou com muita fome. Essa é a iluminação do estudante. Trancada no... Trancada, né? Parece derramada. É um crime aqui, não. Não é que tá tendo... Tá tendo raio-x. Recluse. É, tá tendo raio-x. No espaço. Tentando morrer. É, tá tendo raio-x. E aí, tá tendo raio-x. E aí, tá tendo raio-x. E aí, tá tendo raio-x. O que você faz no estágio? Papel, 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 papel. Eu preenchi tudo isso. Pedi minha janta pelo Rappi. Vou deixar aqui meu código pra vocês ganharem 45 reais. Pra vocês fazerem o pedido de vocês também. E... Tô indo buscar. Nem é meu restaurante favorito de Fortaleza, não. E aqui estamos nós. Sábado à noite. Neste corredor que andamos durante todo o dia. E foi ótimo. Encerrando tudo com chaves. Encerrando tudo com chaves de ouro. Ela recebe elogios. É isso. Adoro viver. O retrato da pessoa no pós-pontão. Cansada. Mortíssima. Agora sim que sábado, viu galera? Vamos descansar. E comer a minha comidinha que eu amo.